Assumiu as prefeituras, nós tivemos dando lá a eles a condição de ver, uma reunião técnica, de mostrar a eles, certo, como ele deve administrar dentro da política, dentro dos ideais, dentro da ética, certo, os seus municípios. Ao parlamentar, a mesma coisa, temos as condições técnicas de como esses parlamentares devem ser desenvolvidos dentro da ética, dentro da política, dentro da Câmara Municipal, através de lei, desenvolver a sua cidade dentro das nações. E hoje, o que nós estamos hoje aqui, é um processo de querer falar, discutir, o próprio nosso líder maior, o Wilson Martins, discutir e dizer as propostas dele, do partido, para a nossa região norte. Porque o partido, é um partido socialista, mas é um partido socialista, hoje, com a visão bem mais moderna do que o socialismo, aquele antigo, radical. O socialismo hoje, e isso, depois dessa crise, demonstra que tem que ser discutido o próprio capitalismo, a forma econômica que tem aí, ser desenvolvida no país, ser desenvolvida no mundo todo, para que se veja mais a parte social, ou seja, discutir a parte social, a atenção ao mais pobre, a atenção ao mais carente, sem nunca esquecer o desenvolvimento socioeconômico da nossa região e do nosso país. Então, essa discussão, certo, que nós iremos levar, é essa a proposta que nós iremos colocar lá, para a cidade de Parnaíba, para a região norte de Parnaíba, ouvir, discutir e, naturalmente, tirar as suas conclusões. É por isso que eu estou convidando, que muitas vezes a gente ouve muita crítica quanto aos políticos, e é direto.